E desde a vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que veio pra somar Pra começar O nosso santo bateu O amor das novinhas sonhou Tudo que é meu hoje é seu E o que nem precisa Tudo que é meu hoje é seu E o que nem precisa Segura aí, bora! E a vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que veio pra somar Pra começar O nosso santo bateu a mão O amor das novinhas sonhou